Olá a todos que nos acompanham aqui no Instagram do Acidade on Campinas. Para quem acordou cedo hoje, a neblina chamou a atenção e a gente separou aqui nessa matéria, que você confere aqui nesse link, todas as informações a respeito desse fenômeno. Será que é comum nessa época do ano? O que causa? Confira todos os detalhes. Campinas é a segunda cidade com o maior número de furtos de celulares. Esses dados são de 2022 e a cidade também aparece no ranking de roubos de celulares. A Sumaré também é citada nesse levantamento e você entende melhor essa situação, inclusive com os detalhes dos tipos de locais e também os horários em que esses crimes costumam ocorrer. Confira todos os detalhes aqui nesse link. Final de semana chegando e para melhorar ainda tem feriado na segunda-feira, dia 1º de maio, e você confere aqui nessa matéria que nós preparamos todos os detalhes a respeito da programação cultural de lazer aqui na região de Campinas, tem evento gastronômico, evento cultural, e você confere tudo isso aqui. Até a próxima, pessoal!